Eu recebo aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia a nova Procuradora-Geral do Estado, Gabriela Novis Neves. Boa tarde, Procuradora. Boa tarde. Procuradora, a gente acompanhava agora há pouco a entrevista do novo secretário de Fazenda, Rogério Galo, que era o Procurador-Geral do Estado até há poucos dias atrás. Ele disse o seguinte, nós vamos fiscalizar de forma contundente. Aí teve uma frase da senhora, que a imprensa publicou, que diz o seguinte, que a PGE é o olho da legalidade de cada secretaria na gestão pública e no combate à corrupção. É caça aos sonegadores. Exatamente. Para recuperar o dinheiro público que até aqui está perdido. Não é que esteja perdido. Primeiro, para mim é uma honra estar aqui. Seria uma retórica falar na honra de ser Procuradora-Geral, algo que eu nunca sonhei, nunca ambicionei, mas recebo esse convite representando, sim, vou voltar lá naquela frase de que uma mulher exercendo um cargo de poder é muito simbólico. O brilho de uma representa o brilho de todas, como a dor de uma representa a dor de todas. E é o papel da Procuradoria do Estado, nós somos os representantes exclusivos da advocacia pública. E está exatamente nisso, em arrecadar, em propor políticas públicas para o povo matogrossense. O foco de 2017, o legado que o Rogério Galo deixa na Procuradoria é exatamente essa arrecadação fiscal. Vamos continuar um programa que já foi iniciado, já existe uma subprocuradoria fiscal montada com uma equipe focada em arrecadação de grandes, de pequenos devedores, de protestos, de não assoberbar o poder judiciário com novas ações e sim novas estratégias de cobrança. E esperamos que com o Rogério na Cefaz, somos servidores de carreira, aqui não representamos governo, escolhas de representantes do Estado. E para a população ter uma vida melhor em saúde, segurança, o nosso foco vai ser trabalhar em parceria para arrecadar mais, para voltar mais essa arrecadação ao cidadão que tanto precisa. A senhora hoje é a Procuradora-Geral do Estado, Rogério Galo, assumiu a Fazenda, mas ocupou esse mesmo cargo até dias atrás. Isso vai facilitar esse trabalho aí de receber as dívidas que o Estado tem e de combater os sonegadores? Fica mais fácil. Bom, o nosso foco, nós somos amigos há 20 anos e passamos, somos servidores de carreira da PGE há 16 anos. E o nosso foco, o nosso lema é sempre o mesmo, defender o Estado de Mato Grosso. Essa parceria existe, mas quem vai estar, quem está hoje na Secretaria de Fazenda não é mais o Procurador do Estado, Rogério Galo. É o servidor de carreira comprometido com o Estado, o Secretário de Fazenda, Rogério Galo. Então, a nossa parceria de integração com a CFAZ, o nosso momento de arrecadação, vai ter uma continuidade de integração, como sempre propusemos em outros secretários. Não vai ser diferente por ser um Procurador do Estado, mas por ser uma pessoa voltada com esse foco, com essa energia de ajudar o povo de Mato Grosso, através da arrecadação, do combate à sonegação e do ajuste fiscal. Procurador, e qual é o volume dessa dívida que a Procuradoria, junto com a Secretaria de Fazenda, vai buscar recuperar? Bom, esse volume é fictício. É 34, quando a gente fala 34 bilhões, você fala, nossa, então se vocês arrecadam... Bilhões, bilhões. Se vocês arrecadam 300 milhões por ano, é pouco? Não, não é pouco, porque são muitos créditos podres que a gente fala. Mas o nosso ano de 2017 foi fantástico em termos de arrecadação. Nós fizemos muito com menos. Se alguém nunca ouviu falar da PGE, em 2017 ouviu, porque houve 32... Em quatro meses, num prédio novo, na nossa estrutura nova, houveram 32 mil atendimentos de pessoas ali interessadas em pagar e tal. Em 2018, antes de você me perguntar, eu já vou falar, a minha missão é dar ao povo, à população, ao cidadão, mais condições de acertarem esses débitos, resgatando assim a sua cidadania, através de maciço investimento em tecnologia da informação, para que o cidadão lá do interior possa imprimir o seu boleto, possa... Então, o nosso foco, o nosso caminhar é para isso. 2018, tecnologia da informação para ajudar na arrecadação fiscal. Procurador, a crise financeira de Mato Grosso, ela é enorme, mas poderia ser maior ainda se não tivesse com o trabalho da Procuradoria Geral do Estado recuperado o que foi recuperado no ano passado. Seria pior ainda essa crise. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, que a Procuradoria fez toda a diferença na recuperação para atenuar a crise financeira. Como outros estados estão com salários atrasados, não chegamos ao colapso, porque nós com poucos servidores, com a mesma estrutura que a gente tinha, o governador Pedro Taques nos deu uma sede nova e impulsou 20 procuradores novos e servidores novos, isso não é muito, é um escritório de advocacia com 90 advogados para atender o Estado inteiro, isso não é muito. Mas ali tem muita gente de raça, muitos servidores, muitos procuradores, que a gente fez, no mutirão fiscal, a gente fez 12 mil acordos. Então, nós fizemos muito pela arrecadação. Eu acho que a prova disso é que, com o ano de governo, o Procurador-Geral já virou Secretário de Fazenda. Daí a importância de como nos motivou. E é esse o legado que ele deixa da motivação e que eu tenho que preservar, que os nossos colegas continuem avante para ajudar o Estado nesse sentido, que essa é a nossa missão institucional, não como governo, e sim como Estado. Procuradora, só para a gente encerrar, qual o recado que a nova Procuradora-Geral do Estado daria para os sonegadores que insistem em querer se apoderar do dinheiro público? Bom, o recado é que a gente vai continuar um trabalho ostensivo, vai ser, a gente vai estar na cola dos sonegadores, vai ter ajuste fiscal, vai ter comissões para rever incentivos fiscais, a gente vai recuperar e vai avançar muito em 2018, principalmente com investimento em tecnologia de informação. E outro recado, cidadão, eu sei que tem muitas reclamações, fizemos muito, mas eu sei que a gente ainda não atende a necessidade de vocês e a gente pretende implementar a call center, tecnologia de informação, para resgatar a cidadania do cidadão que precisa da Procuradoria, vamos, a Procuradoria vai estar um ano focada num avanço, assim, excepcional. E se em 2017 ouviram falar muito e muitas críticas, em 2018 a gente pretende se superar e fazer uma gestão humanizada para receber elogio e devolver ao cidadão que nos remunera. Procurador, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia e sucesso nessa nova missão. Eu que agradeço a oportunidade e a PGE está aí com a sempre missão de cumprir o seu papel constitucional de defender o Estado. Muito obrigado. Obrigada.